Fala sonhadores, aí como é que vocês estão? Eu tô bem, vamos começar esse vídeo já com um perrenguezinho. O que aconteceu? A gente veio passar um dia aqui em Florença, a gente já tem um ônibus de madrugada, a gente não vai dormir aqui e aí a gente pensou em deixar a bagagem em lugares que possam deixar, só que a gente não reservou, tinha lugares que eram bem mais baratos, então demos mole, marinheiros de primeira viagem, mas aí a gente conseguiu um aqui que é 7 euros por mochila, aí a gente deixou o mochilão, o Eduardo não quis pagar, então ele vai carregar as outras coisas e é isso, eu paguei, aí a gente deixou a mochila em meu colchão e pode ficar até 11h45 da noite, agora a gente vai andar por aqui e primeiro vamos caçar um negócio pra comer porque já é meio-dia, o sol tá quente de novo, o nosso ônibus é só 3 e pouco da manhã, então a gente depois, quase meia-norte, a gente vai pegar a mala aqui e vamos pra rodoviária e é isso, vamos explorar a Florença hoje. A gente tá andando à procura do Mercado Central, que é aqui perto e olha a feira que tem aqui na frente, lotada, mas eu acho que a gente já tem que virar aqui, caraca, é grande, é pra vários lados, eu achei que era só pra frente, mas tem tanto pra direita quanto pra esquerda e parece que vende de tudo, ó, pra cá, pra cá, pra cá, e já estamos no Mercado e eu achei aqui uma tendinha Pani da Lore, que eu gostei das coisas, tão bonitas, olha, tem coisa doce, coisa salgada, aqui do outro lado já é carne, tem de tudo um pouco, pão, vamos ver o que a gente vai querer comer. E tem frutas e aqui tem essas coisas tipo azeitona e tal, grãos, né, queijo, tem muito queijo, aqui tem outra barraca de fruta aqui na frente, nossa, tá bonito? Bonita essa daqui e essa daqui do lado. Deu vontade de comer, é uma comidinha saudável, essa parte aqui, pelo que eu entendi, é das frutas e legumes. Mas é que não é barato essas coisas, infelizmente. Na verdade nada é barato aqui, né, mas enfim, vamos continuar. Aqui do pelo visto é a parte dos peixes e vamos procurar a parte das comidas. E a feira, ela roda todo esse mercado, é em volta do mercado, aquela feira que tava lá fora. E a maioria das coisas lá é de couro, tipo, roupa de couro, bolso de couro, cinto, tem de tudo. E é imigrante, tipo, imigrante que tá vendendo. Ah, aqui é tomate seco. Ele chama de pomodori, né. Vamos ali na frente, ele parece que é outro também de pão. Ah, aqui vende as massinhas pra você, tipo, levar e fazer em casa. E é isso. Aqui vende uns pão estranhos, olha aqui, olha esse pão. Hum, hum, hum. Isso daqui tá bonito. Mas é isso, vamos andar mais. E já descemos aqui. Nossa, eu tô amando esse mercado. Muito legal. Tipo assim, aqui tem muita opção de carne, que a gente tava vendo massa, 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 já tava enjoado. E aqui é muito bom você também, esses paninhos, que é tipo, pão com os recheiozinhos e tal. Aí a gente tá escolhendo aqui o que a gente vai comer. Já saímos aqui do mercado. E, gente, olha que coisa mais linda. Tudo de couro que você possa imaginar tem nessas lojas. Eu vou entrar pra ver o preço. Deixa eu ver. Hum, R$479. Imagina o resto, mas é assim, lindo. Tchau. E aqui, nas feirinhas também, vende todos esses coros. Mas eu achei os das lojas mais bonitos. Deixa eu ver quanto que tava lá, aquela mala que eu olhei. R$485. R$475. R$475. Ai, ai. Enfim, aí aqui acontece a feira. E agora a gente tá indo pra praça da Catedral. Chegamos aqui em frente a Duomo. De Florença, Duomo. É como eles chamam o capital. É, Catedral. É a tradução. E, nossa, que coisa mais linda. Cheio de detalhes gigantes. Estamos aqui na fila pra entrar na igreja. É grátis a visitação. E é possível também subir lá em cima na cúpula, mas aí é pago. E aqui, essa igreja, ela é a terceira maior da Europa. Só pede pra de Roma, que é a do Vaticano lá. E uma que tem chamada São Paulo, em Londres. E essa aqui é a terceira. É muito linda. Muito perfeita. Vamos ver por dentro. Trouxe a minha canga. Porque não pode entrar com alça e short. E estamos usando a melhor técnica. Sombrinha. Porque nesse calor é a única opção. E é isso. Bora. Já tá na nossa vez de entrar. Mochilinha pra frente, porque a tensão é pickpockets. E é isso. E acabamos de entrar aqui na igreja. E agora nós já somos críticos de igreja, né? É tipo, óbvio que isso é uma brincadeira. Mas assim, em comparação com as outras que a gente foi, essa é a mais simples, vamos dizer assim. Tipo, não tem muita pintura no teto, no máximo lá na frente. As paredes também não tem muita coisa. Os vitrais são muito bonitos. Eu amo vitrais. Eu acho que é coisa mais linda. Mas, ó, o teto é simples. Ela só é realmente grande. Os pilates aqui, ó. Meu Deus, dá pra umas outras pessoas abraçarem. E é isso. Mas é muito bonito. Como eu falei, a terceira maior da Europa. E o relógio aqui na igreja é diferente. Ele não conta até 12, não. Ele conta até 24. Números romanos. Só não sei ver direito. Mas, enfim, agora parece que são. Que tá errado. Não é essa hora, não. Não vou dizer, acho que ele tá parado. Mas, enfim, achei interessante. E chegamos aqui agora na Praça da República. Ou Piaça de la República. E as ruas estão notadas. E tem um carrossel. Ai, eu amo carrossel. Coisa mais linda. E agora a gente tá procurando um negócio que é bem famoso aqui em Florença. E quando a gente chegar eu mostro pra vocês. E chegamos aqui agora do lado do Mercado Novo. Que é como se fosse uma feira também. É tudo aberto. Num lugar assim bonito. E ali na frente tem um porco. É porcoelino. Porquelino. Sei lá o nome dele. E o pessoal tira a foto. Passa a mão no focinho dele. E quer dizer que vai trazer sorte. E vai te trazer em Florença novamente. É óbvio que eu vou passar a mão no porco também, né? Tem que manter as tradições. E depois de ter passado a mão lá no porquinho. Pra me dar sorte. Pra eu poder voltar aqui em Florença. Que eu estou amando a cidade. Estamos passando aqui em frente a Piaça de la Signoria. Aqui na frente tem uma loja da Chanel. Cada bolsinha aqui. 30 mil reais. Eu pagaria minha viagem. E duas vezes. Se Deus quiser. E ao lado aqui dessa praça. Fica uma galeria. Ela é aberta. Tem várias estátuas. E se chama Galeria UFSI. É aberta. As pessoas ficam aproveitando pra ficar sentada. Mas tá escrito algumas coisas que não pode. Comida, cachorro, mala. Enfim. Mas fica aí a dica. E aí pra vocês ficarem olhando as estátuas. E andando mais um pouco. Chegamos aqui em frente a Brasílica de Santa Cruz. E a gente leu que na verdade é aqui que o tal do Mílio. Que o Angelo foi enterrado. Tem a tumba dele. É que na verdade aquele site falava. Que aquelas pessoas foram enterradas em Veneza. Mas não necessariamente lá na catedral principal. É por isso. Já tô dando spoiler aí da próxima cidade. Quem pegou, pegou. E é engraçado que essa igreja parece que eles só fizeram a frente dela. E esqueceram do lado. Que lado, ó. Não é bonitinho na frente. Mas assim, ela é bonita. Parece tipo assim, uma miniatura entre aspas da catedral. E é isso. Aqui em Volo tem vários restaurantes. Pessoal com uma macarrãozinha. Até que tá bonito o macarrão. Eu ainda não comi nada salgado. Tô esperando uma pizza de um euro. Mas até agora eu não achei. E tamo também procurando uma fonte. De água grátis. Mas tá difícil. E é isso. Bom, agora acho que a gente vai andando aqui reto. A gente vai dar lá no Rio. E aí eu mostro. E chegamos aqui agora em frente ao Rio Arno. Tá muito calor aqui. Então não vai dar pra ficar aqui na volta por enquanto. E também em frente à Biblioteca Nacional Central. É bem bonito. Hoje é final de semana. Então não tá aberto por isso. E agora a gente vai voltar pras ruazinhas lá do meio. Porque lá tem sombra. Os próprios prédios vão fazendo sombra. E aí... E agora eu tô na fila do... Sanduíche mais famoso da Itália. Todos os lugares que tem... É uma rede. Todos os lugares que tem isso. Tá muito cheia a fila. Lá em Roma eu fiquei chocada. Aqui também tava bem mais cheio na hora que a gente passou mais cedo. Agora não tá tanto. E vou comentar depois o que eu achei. Todos os comentários estão falando muito bem. É uma média de 7 a 12 euros. O que eu vou pedir eu acho que é 9. E é isso. Eu espero que esteja bom. Tô com fome. E tô na dúvida também de qual pedi. Mas bora. E chegou o meu nome antes de experimentar o negócio realmente grande. Foi 9 euros. Eu pedi o número 4. Vamos ver se é bom. O pão tá quentinho. Vigou na hora. Eu peguei mais pão que tudo. Mas tudo bem. E estamos aqui atravessando a ponte mais famosa de Firenze. Ou Florença. Que é a ponte Vecchio. E é que engraçado que na ponte tem várias joalherias parece. Não sei se isso é realmente ouro. Tem que olhar os preços. Ou se é só... Dá uma olhada aí se é preço de ouro. Ou se é só... Ah não. Acho que não é ouro não. Acho que é tipo biju. E no meio dá pra tirar fotos também. E ver o Rio Arno. Vou chegar ali e eu mostro pra vocês. Mas tem umas coisas lindas aqui, ó. Coloridas e tal. Bem legal. Já estou chegando. Calma aí. Caraca, mas tem... É muita coisa mesmo, hein. Com todos os gostos. Bolsos. Ah, aqui, ó. Vou pro outro lado que o sol pra cá agora não tá dando pra ver nada, não. Mas aqui dá pra ter uma visão bonita do Rio Arno. E é isto. Olha que lindo. A bicha daqui. E andando uns 300 metros reto aqui depois da ponte. A gente já chega aqui em frente a esse palácio. Palácio Pitch. E também é um museu ali dentro. Tem bilheteria. A gente não vai entrar. Estamos só passando aqui pra conhecer. E aqui desse outro lado da ponte também tem bastante lojinha. Eu não achei que tivesse tanto. Mas é. Vale a pena. Bem bonito. Não deixo de vir pra esse lado também. E andando aqui agora por esse bairro do outro lado da ponte. Estamos passando agora pela porta San Miniato. E estamos indo pra praça San Michelangelo. Lá tem uma vista. Agora já tá... São umas 6 horas da tarde. A gente vai subir pra... Tentar descansar um pouco lá. Ver se a gente consegue um banheiro. E é isso. Chegamos lá. Mostra pra vocês. Chegamos aqui na praça. Michelangelo. Nossa, como tá cheio. Solta ali. E a vista é só aqui, ó. A vista mais bonita de Florença. Muito top. Tem muita gente aqui que tá lotada. Tem uma escada ali que tá lotada de gente. Um moço tocando. Muito legal. Vamos ficar aqui um tempo agora. E aqui, ó. Tem o mapa da cidade. Forte de vermelho. Tudo aqui. Já devagar pra vocês irem. E andando bem bonitinho. A maioria das coisas que é nessa parte aqui, né? Vocês querem. Tem a Sinagoda. Torre. São Nicolau. E é isso. Top, hein? Ele tá querendo fazer a aula. Mas o pessoal não sabe. E agora, uma visão mais bonita ainda daqui de cima. Diferente. Do alto da praça Michelangelo. É a melhor vista do fim de tarde. É muito lindo. Vale a pena. Estamos voltando lá pra o lugar que a gente deixou lançar a mala. E aqui é em volta do mercado. Onde tinha aquela feira. Agora tá rolando a limpeza. Olha que top. Não é gente varrendo. É uma... Um carro que varre e limpo. Maneiro. Na verdade, os caras jogam pro canto e a máquina já suga a sujeira. E é isso. Eles foram nossos dias aqui em Florença. Eu amei essa cidade. Espero que ter passado a mão no focinho lá do porco me dê sorte. Pra eu poder voltar. E estamos aqui na estação onde a gente vai pegar o ônibus, né? É uma estação de trem e uma rodoviária, vamos dizer assim. São duas e pouca da manhã. O nosso ônibus é de três e quinze. A gente vai chegar lá de manhã. Mas é de pouca, eu acho. E é isso. A gente fez isso pra economizar. Porque aqui na... Em Florença já tava muito caro. O camping, hostel, etc. E aí foi a opção que a gente encontrou. E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Tô meio... É quase da hora. Mas o dia foi muito legal. Eu amei ter vindo aqui. E indico pra vocês, tá? Beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.